Música Vamos que vamos galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato trazendo mais vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, galera Já estava com saudade de vocês, já estava com saudade de fazer esta intro maravilhosa E hoje eu vou trazer aqui pra vocês o primeiro vídeo da volta, um vlog, galera Eu vou avisar pra vocês algumas coisas que aconteceram, algumas coisas que vão mudar aqui no canal E como vai ser abordado o canal nesse segundo semestre aqui de 2015, certo galera? Então é assim, primeira coisa Eu investi muito dinheiro, muito tempo, muito da minha vida neste canal que aqui está Como vocês estão vendo aqui, provavelmente vocês não conseguem ver, mas estou apontando aqui 113.920 inscritos Muito obrigado a todos, muito obrigado a todo mundo Porque mais do que foda, ultrapassaram 100 mil inscritos, isso é muito bom Porém, galera, o Youtube ele tem um trabalho, ele é um trabalho meio árduo Ele é um trabalho meio enganoso, ele é um trabalho meio difícil de lidar O que que acontece? Eles falam, nossa Dato, mas você está com 113 mil inscritos, descobriu isso agora? Não, eu já descobri isso faz tempo Porém, simplesmente eu venho analisando e analisando Os últimos 20 dias a minha vida deu uma guinada totalmente diferente Eu tive muitos problemas pessoais É a qual eu acabei me afastando um pouco do Youtube porque eu não estava com vontade de gravar Não estava com ânimo para gravar na realidade Não encostava mais no videogame, eu acabei ficando sem carro E através de eu ficar sem carro eu tive que desfazer de algumas coisas minhas O que que eu desfiz? Eu não tenho mais Xbox One Não tenho mais Playstation 3 O único console que eu tenho que funciona hoje é Que dá pra mim gravar é o meu PS4 e o meu PC Aí vocês vão falar, nossa o meu Xbox 360 continua ali Porém ele está com a fonte com problema Eu vou estar regularizando isso e tal E aí eu vou trazer pra vocês O que que aconteceu galera? Nos últimos anos eu vim investindo muito nesse canal Muito, muito Coisa aí de 20 mil no mínimo Se você for contar que meu PC foi pra lá de 7 mil reais Aí teve um Xbox One que eu paguei na época 1.890 reais Aí já são quase 9 mil reais, certo? Aí você bota 1.790 aí do PS4, certo? Aí teve o Play 3 destravado Teve o Play 3 travado Que eu acabei fazendo o role, pegando Esse Xbox aqui, 360 Que era o console que eu, apenas o console que eu tinha Foi antes do canal Aí você investe 800 nesse monitor Esse aqui eu peguei usadinho, paguei 300 Esse aqui, na época eu paguei acho que 150 E aí vai, aí veio o fone, esse fone que vocês estão vendo aqui Eu paguei 520 reais E aí vai, meu Teclado e mouse que não é aquela coisa excepcional Mas vai indo, vai indo, vai indo Quando você vê, você beirou aí placa de vídeo Placa de captura E você investiu muito O que que aconteceu galera? Eu acabei vacilando Eu acabei deixando a minha casa Meio que de lado Isso mesmo, acabei deixando a minha casa meio que de lado Eu comprava mais coisas pro canal do que pra minha própria casa E nisso eu fui deixando minha família de lado pelo canal Por que galera? Porque eu tinha um sonho, assim como muitos de vocês De simplesmente viver de YouTube É isso mesmo, viver aqui de YouTube Entrar aqui de manhã, fazer meus vídeos Ganhar meu dinheiro e já era Viveria uma vida maravilhosa Quem não quer ganhar dinheiro com YouTube? Quem é um gamer que não quer ser um YouTuber famoso E ganhar aquela grana bacana? Pelo menos não precisava muito cara 3, 4 mil reais Pra mim tava bom Com mais uma rendinha que eu já tenho Porque eu nunca fiquei parado Eu tenho 32 anos Mas eu já tenho alguma coisinha Fiz os meus corres e tal E esse dinheiro não vem galera Não vem Então o que que aconteceu? Eu deixei minha família de lado Minha esposa de lado Meus cachorros de lado Minha iguana que eu comprei agora de lado Meus familiares, irmãos E aí vai Eu deixei a desejar com todo mundo galera Por simplesmente querer muito Que o YouTube desse certo O YouTube deu certo e como? Quando eu encontro vocês na rua Quando eu encontro vocês no shopping Quando eu vou ao mercado Ou então Que nem esses dias Eu fui na casa da minha sogra Um moleque me viu lá Começou a tremer Eu falei Puta cara O que que tá acontecendo? Você tá com mal de Parkinson? Você tá tendo uma convulsão? Ele não cara Eu sou seu fã Me dê um abraço Foi muito gostoso Isso aí não tem dinheiro que pague Porém na BGS também Tirei muitas fotos Meu fotos pra caramba Todo mundo aí Tá tão não sei o que Pá vamos aqui Tirei foto com todo mundo É muito gostoso? É muito gostoso Mas isso aí não dá Porque eu sou um cara Que tem uma família galera Não tem como Eu ficar vivendo De ilusão de YouTube Você que é um moleque De 15 anos Beleza Você tem 15 aninhos Você só estuda Vai vendo os seus estudos Faz o seu vídeo dar certo Talvez dê certo pra você Mas pra mim Financeiramente falando Não tá dando Então o que que vai mudar No canal? Vai parar com o canal data? Não Pra você que achava que sim Hater ó Toma o pé na bunda Eu não vou parar com o canal Só que o canal Não vai ter aquela atenção Que eu tinha O que que eu vou fazer? Vou tentar postar Um vídeo por dia Certo? Às vezes dois Assim como eu fazia Porém eu não vou ficar Tipo Viciado que nem eu estava Porque em qualquer momento Vocês viram que eu já dei Uma desencanada Saiu uma mensagem Saiu uma É Um furo do GTA Meia noite Uma Duas horas da manhã Que seja um glitch Meu Dá tão Levantava de madrugada Tinha uma olhada na cama tremendo E vinha aqui gravável Caramba velho Mas não é isso Por quê? Porque eu tinha ânsia De conseguir Galera Eu tenho ainda Continuo com a mesma vontade Só que agora eu tô fazendo um curso Eu vou iniciar um curso agora Em agosto Certo? Um curso profissionalizante Eu ainda continuo no bar Até dezembro Se Deus quiser Quando for em dezembro Janeiro eu vou arrumar um trampo fixo E aí vai ficar mais escasso Mas não vou deixar de fazer os meus vídeos Porém Não vou ter aquele compromisso De postar dois, três vezes diários Ou então sair uma notícia de GTA Vazou uma DLC Não Não vou correr pra fazer isso Se tiver dentro do meu tempo Do meu horário Eu vou fazer Se caso eu não tiver Simplesmente Eu não vou fazer Eu trago depois Ou eu não trago Entendeu galera? Então é assim Não estou Desanimado com o canal Simplesmente eu acordei pra vida Cara Eu dei muita atenção Eu já vi casamentos Próximos a mim Serem terminados Tecnicamente Por causa de YouTube Isso mesmo YouTube destruiu famílias Não Foi a gente que se deixou levar Pelo YouTube E o YouTube simplesmente Acabou fudendo Velho Tipo assim Você dá muita atenção Pra uma coisa Que você acha que seria bom E acaba te ferrando Galera Isso mesmo Acaba te ferrando Então galera É basicamente isso Tio Dato vai voltar com o vídeo Hoje tem esse vlog Mais à noite vai ter um vídeozinho Não sei do que ainda Eu tenho algumas coisas aqui Eu vou editar Certo? A semana vai correr normal Eu quero postar No mínimo Quatro ou cinco vídeos semanais Às vezes eu vou postar um vídeo Talvez eu poste dois Não sei Vamos ver Vou pegar umas corridas Vou fazer a corrida com os bondes dos mintos Tem um cara da hora Que vai entrar aí Pra gravar com a gente Ainda não é Um membro do bonde Mas pode se tornar A ser sim Tem um cara que é bacana Ele vai gravar umas corridas com nós aí Então Fiquem atentos Que vocês vão ver aí Novidades aí No bonde dos mintos também Meu Eu cresci sozinho Certo? Com a ajuda de apenas amigos pequenos ali Que hoje nós estamos com os canais tecnicamente grandes E velho É isso Youtube é bom pra mim É bom pra você Mas não deixe o Youtube subir a sua cabeça Não deixe o Youtube ser mais do que seus pais Não deixe o Youtube ser mais do que sua esposa Não deixe o Youtube ser mais do que seu namorado Sei lá Se você pode ser até gay Cara Não tem problema nenhum Eu tô falando isso pra todas as línguas Todas as etnias Todas as raças O que você quiser ouvir Não deixe o Youtube subir pra sua cabeça Assim como nada na vida Estude Converse com pessoas Se confraternize com a sua família No final de semana Faça sim os seus vídeos no Youtube Que isso aí pode dar muito certo Você pode ganhar muito din-din Tem cara que ganha aí 30, 40, 50 mil reais Até mais por mês Mas não é pra todos Então é isso galera Vou continuar com o meu canal Fechei uma parceria nova Aí você vai falar Nossa Dato Mas você tá te falando Que vai sair fora Que vai diminuir Fechou uma parceria sim Fechou uma parceria nova com a loja Em breve vocês verão A loja de mídia física Certo? A Nova Era O meu ciclo com a Nova Era acabou Certo? O Denilson é o cara da Nova Era Sei que provavelmente Ele não vai assistir esse vídeo Mas caso ele assistir Denilson Obrigado cara Você foi muito foda Tá ligado? Você fez parte desse canal Você fez parte aí Da vida do BRKS Dato Cara Então muito obrigado aí Mas infelizmente É vida que segue É um ciclo novo Certo? É uma nova loja Uma loja top também Tanto quanto a do Denilson Não parem de comprar Jogos em mídia digital Na Nova Era Games Que é 100% aí Que o Dato garantiu pra vocês E sempre que houver alguma coisa Eu agilizei Às vezes vem um inscrito Meu Datão Comprei o jogo Passou um pouquinho mais de 24 horas Tem como agilizar Denilson Um pedido de fulano Ele porra Tô cheio aqui de pedido Mas eu vou organizar sim Cara É um cara 100% Então o Denilson Merece o nosso apoio Mesmo não sendo aí O nosso parceiro Da Nova Era Games Porque eu devo muito a ele Assim como eu ajudei muito a loja Também Ele também me ajudou bastante Então o Denilson Muito obrigado Pela parceria Mas é vida que segue Parceria nova Então o canal tem uma programação nova Vou continuar com o GTA Talvez eu pare com a série de FIFA Vou trazer mais alguns episódios Não vai dar pra chegar na primeira divisão Porque já tá na porta o FIFA 16 Mas aí eu vou começar com o FIFA 16 Vou continuar devagarzinho Com a nossa série de Need for Speed Underground 2 E é isso galera Espero do apoio Vamos lá deixando aquele like favorito Pra ajudar na avaliação e na divulgação No mais é isso Eu não tenho mais nada pra falar Queria apenas agradecer a todos vocês Por tudo E dizer que eu vou continuar fazendo vídeos Mas não com a intensidade que eu estava Certo galera? Então é isso Valeu galera Até o próximo vídeo Forte abraço Beijo Nessas suas bundas Gostosas e gordas E eu fui